Nos termos da Lei 13.022, são, entre outras competências específicas das Guardas Municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais. Então, tem um rol lá, taxativo, de quais são as competências da Guarda Municipal. Quais são elas? Letra A, zelar exclusivamente pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, do Estado e da União. Letra B, realizar o policiamento ostensivo do município, prevenindo a prática de crimes e contravenções penais. Letra C, exercer a defesa civil do município, acionando as autoridades estaduais nas ocorrências de maior repercussão. Letra D, executar com exclusividade, por meio de convênio, a fiscalização de trânsito do município. E letra E, garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-la direta e imediatamente quando deparar-se com elas. E aí, pessoal, questãozinha bacana também, ó. Vamos lá, tá? A letra A, ela tá errada, por quê? Por causa do Estado e da União, tá? Por exemplo, ela tem que proteger os bens do município. O nome dela é Guarda Municipal. Não é Guarda Estadual, nem Guarda da União. Então, por exemplo, um prédio da Caixa Econômica Federal. A Guarda Municipal não tem que vigiar. Bacana? Não é só para título de exemplo. A Câmara de Vereadores, uma escola municipal. Aí sim, ela tem que vigiar. Policiamento não é ostensivo, aliás, não é ostensivo, é preventivo. Quem faz policiamento ostensivo é a polícia militar, beleza? Exercer a defesa civil do município, acionando as autoridades estaduais nas ocorrências. Não é isso aqui, tá? Ela vai exercer, tá? Ela vai exercer, ela vai ajudar nas questões de defesa civil, né? Juntamente, claro, com o Corpo Bombeiro e a própria defesa civil do Estado. Essa aqui tá errada, tá? Vou deixar pra falar mais pra frente sobre ela. Provavelmente deve cair mais uma questão. E a letra E tá certa, né? Gabarito, então, letra E, beleza? Garantir aí, né, o atendimento de ocorrências aí, no caso, ocorrências emergenciais, e prestar, é claro, o atendimento necessário. Beleza? Gabarito, letra E.